Música Eu sofri um acidente lá na mercenaria E a hora que eu segurei ela puxou minha mão para a terra Música Música Deus, assim, os planos de Deus a gente tem que... Não é para entender, é para compreender Música O otimismo, se você tem um garra, você consegue tudo o que você quiser fazer independente da dificuldade que você faz Música Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês fazem? É uma mercenaria? Como é que eu chamo isso? A verdade é meio que um govil, né? O espacinho é pequeno, mas o nosso trabalho em si é mais artesanal Certo Entendendo? Então nós é uma mercenaria artesanal Certo Você nasceu em qual cidade? Nasci aqui em Franca mesmo Em Franca? Isso Sim Mas eu sempre gostei muito Quando você era criança assim, você lembra quando foi o seu primeiro emprego? O que você fez? Olha, na verdade, meu primeiro emprego mesmo, falar assim, que foi um emprego mesmo, foi na época eu tinha uns amigos meus conhecidos, né? E a mãe dele trabalhava nessas festas aí de peão Sim Aí eu estava indo fazer freelances, né? Vender aquelas térmicas, vender cervejas, essas coisas assim Aquela de palatinha? Isso, 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 é, já era complicado, rapaz Imagina a térmica lá, um quetan de pessoas assim, vindo, querendo comprar, tinha que ser meio ligeiro Mas basicamente isso aí foi meu primeiro emprego Aí depois minha mãe pegou e me arrumou para mim na fábrica de sapatos E aí, depois de lá você saiu da parte do calçado e você foi fazer o que da vida? Você tinha quantos anos assim? Bom, eu saí do calçado, eu estava mais ou menos com uns 19 anos de idade, né? Aí eu peguei e fui para trabalhar com plástico Aí eu fazia saco de lixo, lona, fazia esse tipo de coisa Você trabalhava numa fábrica? Isso, isso, era numa fábrica Aí lá nós, aí lá eu fiquei bastante tempo lá, lá eu fiquei 3 anos de início, né? Aí nós conforme foi pegando mais experiência, foi subindo de cargo lá Aí eu peguei, acabei não dando certo lá, acabei saindo e parti para Uberaba Uberaba você fazia o que lá? Bom, Uberaba de início eu fui e eu não tinha nada certo ainda, né? Aí chegando lá minha tia pegou, arrumou um serviço para mim, né? De pintura e manutenção numa fazenda lá Sim Na fazenda de Navirai, lá em Uberaba Aí nessa fazenda aí eu trabalhei uns 6 meses Onde é que meu time me chamou para trabalhar com essas máquinas aí Essas mini para carregadeira Retro Retro Essas máquinas aí Aí eu fiquei 2 meses trabalhando com esse e-mail que receber, né? Porque estava aprendendo Aí quando eu peguei, fiquei bom no negócio mesmo Aí pegou e o serviço ficou devagar Aí o pessoal dessa fábrica de pacho aí que eu trabalhava me chamou de volta Aí eu peguei e vim, aí você voltou para lá Vim, vim, aí eu voltei para lá Entendi E aí de lá? Aí então Aí eu voltei Você estava com quantos anos na hora que você voltou? Na hora que eu voltei, eu acho que eu estava com 20, 20 anos e meio mais ou menos por aí Nisso que eu saí na... Eu lembro que foi na terça-feira, né? Eu saí de lá na terça-feira, meu irmão me pegou e me ligou O senhor, o homem aqui está precisando de um marceneiro aqui Quem que era o homem? É o César lá de Pedregue Era o patrão dele? É, o patrão dele, é Meu irmão estava de ajudante lá Certo Aí eu sempre gostei, né? De mercenaria Falar assim, na verdade é a minha paixão mesmo, a mercenaria É a coisa que eu mais sou apaixonado Igual eu peguei e fui para lá A minha intenção era o seguinte Peguei meu acerto Aí eu falei, ó Vou tirar minha carta D Porque pelo menos eu sei que Eu ter na carta D serviço fica mais fácil, né? Vou tirar minha carta D Vou ver se eu pego um carrinho para mim E eu vou comprar umas maquininhas para mim Começar um pouquinho na mercenaria Esse aí era o meu plano Aí eu peguei e trabalhei nessa mercenaria 12 dias, para falar a verdade Aí como eles tinham me mandado embora, né? Aí eu saí na terça-feira lá do plástico Na quinta-feira eu comecei na mercenaria Aí eu tinha que esperar o período de dia para pegar o acerto No dia que eu peguei o acerto, eu lembro certinho Eu fui lá, fui no banco, peguei o dinheiro aí O morso estava cheio de... Aí eu peguei e voltei para a mercenaria Era 11 horas da manhã, voltei para a mercenaria para trabalhar Aí meio-dia eu comecei, né? Quando foi 12h30 que eu sofri um acidente lá na mercenaria Você sofreu acidente lá? Sim, sofreu acidente lá Na serra? Como foi? Foi, foi na serra de bancada E aí o que aconteceu no acidente? Olha, cara, eu estava cortando umas cadeiras lá E é o seguinte Quando você está cortando, geralmente as rebarbinhas que sobravam Entravam entre o disco e a mesa E essas rebarbinhas costumavam entrar ali e voltar na gente E o trem pegava, vou te falar, machucava E eu tive o azar de querer puxar Na hora que eu fui puxar a tabinha, a serra pegou e puxou E na hora que eu segurei ela puxou minha mão para a serra A tabinha travou na serra Travou na serra e puxou minha mão É, na verdade é que Você perdeu parte dos dedos Foi, na verdade foi quase todos os dedos Na hora que a serra passou, né? Eu já olhei para a minha mão e falei Nossa, fiz... Fiz merda É, literalmente Aí, rapaz, peguei, já arranquei a camisa, né? Já estanquei Aí meu irmão estava lá, rapaz, meu irmão já olhou, já começou a chorar Ficou desesperado, falei, não, calma, hein, calma Aí eu cheguei para o padrão lá e falei Ô, César, me leva no hospital que eu machuquei minha mão Nossa, moriu do céu Aí pegou, bom que lá em Pedregui Bom que lá em Pedregui é o seguinte, ó O hospital lá é pertinho, né? É tudo pertinho, né? É tudo pertinho A cidade é pequena Isso, aí pegou, já correu para o hospital lá, rapaz Aí chegaram lá, já me deram uma anestesia lá Acho que é morfina Vixe, aí... Você apagou Você não lembra de mais nada? Não é que eu apaguei, rapaz, eu não sentia mais nada no cu Ah, tá Aí depois aí eu fiquei uma semana internado, né? Aham Falar assim, ó, os médicos lá Os médicos bons, os enfermeiros, tem lá o Ademir lá Rapaz, acabou comigo Que me dê uma atenção lá, rapaz Eu vou te falar É, pessoas boas, né? Que Deus coloca na vida da gente lá Porque, eu acredito eu, um pouco da minha recuperação foi rápida Tanto pelo carinho deles, né? A dedicação Isso aí eu acho que foi... Uma das coisas Isso, porque ó, fiquei uma semana internado Eles falam que você perdeu muito sangue? Ah, eu perdi muito sangue Eu perdi Porque... Quando eu... Na hora que eu... Acho que eu já tinha... Na hora que cortou os dedos até eu chegar no hospital Eu já tinha perdido bastante sangue, né? Aí na hora não tinha médico na hora Só tava os enfermeiros Aí fizeram o curativo, né? Só o curativo porque eu acho que o médico ia chegar na terça Isso aí foi na segunda O médico ia chegar na terça-feira Uhum Então até lá, eu fiquei com aquela... Com o curativo na mão, pra estancar Mas mesmo assim, de noite, pingava o sangue, assim, da... Do curativo Falei, não, muita coisa eu não vou poder fazer Só que, é um pensamento, vou te falar Às vezes, não é nada do que a gente pensa As coisas não é tão complicadas como a gente pensa É igual, assim, a gente tem que ter fé, né? Deus, assim, os planos de Deus a gente tem que... Não é pra entender, é pra compreender, né? E que Deus dá um jeito em tudo, né? Igual eu falei, põe pessoas boas na vida da gente Igual, por exemplo, quando eu machuquei Aí eu acho que o essencial, o ponto-chave ali na minha recuperação Em tudo, mental, tudo, foi a fisioterapia Porque minha mãe é doméstica, né? Aí a patroa dela é fisioterapeuta E ela me deu muita força nisso Ela falou, não, Murilo machucou, ela foi lá no hospital me ver Aí ela fez todo o processo de fisioterapia Isso aí eu vou te falar que foi o... Vamos falar, 90% da minha recuperação foi a fisioterapia O que mais me ajudou foi a fisioterapia Que te motivou Isso, a doutora Michela Porque o otimismo, se você tem um garra Você consegue tudo o que você quiser fazer Independente da dificuldade, você faz, né? Você tem o otimismo, falar, eu consigo, eu vou fazer E o outro ponto-chave é fazer, mas não pra mostrar pros outros Mas sim pra si mesmo, sabe? A cada dia que você vai se superando Isso aí é o... Provar pra você que você é capaz Provar pra você mesmo que é capaz Igual, por exemplo Eu achava que eu nunca mais ia andar de moto Eu tava com a mão em fachada Fazia, acho que 15 dias que eu tinha machucado Fazia uma semana que eu tinha saído do hospital Falei, ah, vou andar de moto Peguei, já montei na moto Embreando o cupulho Peguei, saí e andei Falei, nossa Outra vez também, que eu fui na mercenaria Que eu peguei uma lixadeira na mão Uma conquista muito grande Isso Eu fui na mercenaria Pra mim, eu nunca mais ia conseguir pegar uma lixadeira na mão Eu não ia dar conta Consegui pegar uma lixadeira Mesmo com dificuldade, peguei a lixadeira Falei, nossa, eu consigo lixar Então isso aí foi provando pra mim mesmo Do meu potencial Igual num acidente eu tinha 21 anos de idade Agora dia 26 Vai fazer, vai fazer 5 anos Independente da minha idade O pessoal vai muito pela vaidade, né Fala assim, nossa, teu dedo Aí fica esse negócio, ah, esconde a mão, sabe Também um pouco, também é pra o povo ficar perguntando, né O pior, sabe o que que é? É o seguinte, eu acho assim As pessoas, elas tem que ter desconfiômetro Entendeu? Tem que desconfiar das coisas Perguntar, perguntar não é errado Não tem nada a ver com perguntar Mas só o que mais chatia a pessoa é o sentimento de dó Entendeu? O sentimento de dó Nossa, coitado, você deve ter sofrido Só deixa a pessoa mais pra baixo Não, tem que dar confiança Tem que dar esperança Não, cara Não sei nem nada não E você vai ver Aí, você já começa a contar histórias Mesmo que não seja verdade Mas por motivação Fulano de tal, lá perdeu o braço Rapaz, viu que acabou com a pinar Entendeu? É tantas histórias que a gente escuta Não, mas aí fala Uma vez uma mulher no ônibus lá Pegou e falou assim pra mim Nossa O que que aconteceu? E eu tava Eu falei, nossa, perdi os dedos da mão Ela, nossa, o cunhado meu perdeu uma pontinha do dedo Aí deu necrose Né? Aí teve que amputar a mão Rapaz Falei, nossa, coitado teu cunhado Rapaz Então, é um certo tipo de coisa Que, tipo assim Querendo ou não No mundão aí tem muitas pessoas que desmotivar a gente Mesmo sem querer, sabe? E aí você partiu pro artesanato, né? É, pro artesanato Isso, isso Sempre gostei, né? Pra falar a verdade Sempre gostei Mas, então Uma dúvida que eu tenho Você tinha alguma ligação assim com o desenho Com alguma coisa assim? Você ou não? Não, pra falar a verdade Desenho eu sou peça É? Sou peça com desenho Eu acho que é diferente A noção pro desenho Ela é diferente pro... Pra escultura É totalmente diferente Ah, é? A profundidade É totalmente diferente Entendeu? Pra você ver É igual as bases aqui da zona Pra sair padrão Nós vai, joga o desenho da mula E eu só preciso saber Aos pontos certinho E o resto Sai Que é uma beleza Aí vai, né? Agora a letra Letra Quando Quando eu machuquei Né? Aí Eu fui e montei um pirografo As moquinhas de queimar As moquinhas de queimar, né? Montei um pirografo E... Pegava as madeirinhas, né? Pra ficar em casa Né? Não tava fazendo nada Fiquei afastado lá Não fazia nada Aí eu cantava as madeirinhas Jogava uns desenhinhos E ia desenhando o pirografo, né? Tanto é que aí eu comecei a... Fazer uns desenhos arrumados Fazer umas letras Tipo cantinho de churrasco Essas coisas Aí o pessoal começou a gostar Aí... Nesse ponto aí de letra Fazer letra É... Assim eu sou bom Aí... Aí eu já peguei a prática, né? Agora falou que é pra escrever Aí eu já... Já escrevo bem, né? Eu faço vários tipos de letra Mas a parte de desenho então... A parte de desenho é... Alguma coisa ou outra eu faço Um peixe Né? Até um cavalo a gente faz, né? Cara, eu tava vendo Eu vou pôr agora nos vídeos aí pra vocês verem Algumas fotos e alguns... De trabalho seu Parece que... Cê tá vendo a... Como se diz... O bicho ali, né? Que cê passa pra madeira É... Porque é assim, ó... Vou falar... Mas é... É igual... Um outro ponto chave também Quando as pessoas não tem experiência com as coisas Porque tipo assim, ó... A maioria das coisas que a gente faz aqui É coisa que ninguém viu E também a gente nunca fez Então cada coisa é uma... Cada trabalho é um... Vamos falar assim... É uma surpresa Né? Igual... Por exemplo... Um peixe O rapaz falou... Ô Murilo, eu quero que você faz um peixe assim Não tô... Pra mim... Faz... Não, eu faço... Aí a gente vai fazendo... A gente nem sabe se vai dar certo Mas o pensamento confiante ali E no final... Aí você se surpreende com você mesmo Você fala... Caramba, eu fiz isso aqui Você mostrou... Tem um vídeo... Você mostrando um... É... Arara que chama aquilo? É... Arara, isso... Você mostrou um arara lá e... Você falou... Como é que é que cê... Que cê... O cara te encomendou ela... Como é que foi a... Bom... Aqui lá foi o seguinte... Rapaz amigo meu... Ricardinho... Pegou e falou... Seu Murilo... Preciso que cê faz uma arara de roupa pra mim Mais pra cá... Que que tá? Você tá no sol aí, tá? Preciso que cê faz uma arara de roupa pra mim Aí eu peguei e falei... Não... Beleza... Ele ó... Eu não quero uma madeirinha fininha... Faz uma madeirinha maiazinho, primo Ele falou assim... Primo... Eu confio na você... Faz aí pra mim... Aí nós falou... Beleza... Aí nós pegamos o carro, né... Andando aqui... Tinha um angico lá que tava caído lá... O pessoal tá até tirando pra lenha... Eu falei... Nossa... Essa história aí serve pra nós, né... Um pouquinho mais grossinho... Lá catou aí... Quer dizer... O trabalho do rústico é... Por isso que eu falo... Tem que gostar... Você bate o olho na peça... Você já imagina ela pronta... Uhum... Você imagina ela pronta... Aí que que acontece... Falei... Não... Então vou fazer assim... Vou catar o caigo... Vamos colocar... Vamos furar... Vamos pôr as travinhas... Beleza... Pegou... Fez o nosso bosto, né... Pegou... Pegou... Pensando... Rapaz... Mioque Gogo... Você tá doido... Rapaz... Nossa... Nada a ver... Porque eu imaginei... Pra nós assim... Ainda... No meu ver... Ainda não ficou tanto... Do meu agrado... Eu poderia ter feito melhor... Mas chegou lá... Ele olhou assim... Falou... Não, primo... Vocês não tem base não... Vocês não tem base... Mas o serviço ficou muito bonito mesmo... E aí... Essas peças... Tipo aqui... Pra região... É... Vocês fazem... Vocês entregam aqui na região de Franca? Entrega... Transportadora... Igual esses dias pra trás... Um rapaz lá de... Fumbiar... Então... Você falou que vendeu pro Mato Grosso... Você consegue mandar isso pra qualquer lugar do Brasil? Consegue... Aí via transportadora manda, né... Olha que bacana... E agora... Ainda vai começar a mexer com o Mercado Livre... Sabe... As peças... Cabeça de mula... Vai entrar forte aí... No Mercado Livre aí... Pra... Pra poder... É... Aí fica... Fica melhor, né... Vocês não... Vocês não vão dar conta... Vocês vão trabalhar demais... O trabalho é... É a dignidade do homem... É a dignidade... Você ia mostrar a peça do Angico? Tá... Essa aqui, ó... Pra você tomar a base... A altura da... Deixa eu filmar mais de longe... É que tá de cabeça pra baixo... Mas a peça é... Manda essa aqui... É desse tamanho aqui... Olha o tamanho da peça... E você fez um peixe? Fiz... 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 Fiz um tucunaré... Aí... É porque ele tá ao contrário... Mas... Ele... O tucunaré... É pegar mais ou menos daqui até ele... Aí você mostra aí no vídeo... Aí você vê... É só pra ter uma noção... Ah, tem... Você mandou pra mim... Mandei, é... Só pra ter uma noção do... Do tamanho da peça... Isso... Como é que... Como é que você faz a seleção da madeira? Qual que é as madeiras boas? Qual que é a... A madeira... Olha assim... Que você mais usa... Geralmente... Cada... Cada madeira... Ela tem uma qualidade... Aham... Né... Tem umas madeiras que são mais macias... Tem umas madeiras que são mais duras... Mas a gente, não... 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 Nós ficamos selecionando muito não... O que é parecer... A gente... A gente seleciona mais assim... Um trabalho que é... Uma tábua de carne... Né... Aí tem que ser uma madeira mais maciça... É... Tem que ser madeira boa! A eles são feitas de... De Jatobá! Né... Nós usamos Jatobá... Um... É... Com a coisa que não vai dar problema! Entendi... Entendeu? Aí, igual o pinus, por exemplo O pinus, tem gente que já não gosta do pinus Eu vou falar a verdade Ele é muito macio? Ou não? O pinus, ele é macio, só que o problema do pinus é o seguinte Ele tem que estar seco, né? Tem que trabalhar com ele seco É, você vai deixar a madeira secar Tem gente que fala assim, ah, não, o pinus não presta Rapaz, mas a gente vai, pega o pinus Dá um acabamento, entendeu? Depois tá com verniz, ó, o ponto de chave do negócio é o acabamento Depende do trabalho, né, no caso É, depende do trabalho O que você usa pra fazer pinus, no caso? Pra fazer com pinus? Olha, geralmente a gente faz muita partilheirinha Entendeu? Até umas plaquinhas entalhadas Acaba fazendo uns luminosinhas A gente faz, é, cantinho do churrasco Recanto do guerreiro Ela é mais débil, eu penso que ela é mais fácil de trabalhar Ah, é e não é O pinus, o problema dele é que é muito lioso Ah, é, igual Se você for lixar ele Por exemplo, se for lixar ele Aí você põe a lixa Se não souber lixar direito, logo a lixa já embucha Aí pronto, perdeu a lixa É mais complicado de trabalhar Porém, isso é uma madeira mais barata Mas é mais complicado A vantagem dele pra pessoa, pro consumidor final é que vai abaixar o custo da peça, no caso É, ou custo-benefício Aí depende, igual teve um cliente meu que pegou Pediu pra eu fazer um aparador pra ele Pôr na área de churrasco Aí eu peguei e falei pra ele Falei, olha Tem as outras madeiras, o problema é que as outras madeiras são muito caras Falei, não, eu faço Ele, mas qual madeira? Falei, ó, se quiser fazer de pinus Ele falou, não, pinus, mas Pinus fica feio Falei, não, rapaz, calma Compre esse aqui em estufa Que é uma madeira de qualidade Que ela não vai empenar, ela não vai rachar Aí ele foi e falou, não, beleza, vou confiar em você Aí ela pegou e fez esse aparador Rapaz, o aparador ficou a coisa mais linda do mundo, é igual eu te falei Tem foto dele lá também? Tem Os leigos, ninguém fala que aquilo lá é de pinus Aqui, cada peça de madeira dessa que você olha aí Você imagina uma coisa, dependendo do que o cliente pede, no caso Isso, isso, isso Aí aqui é o seguinte, aí a peça tá aqui, aí ó, ele falou assim, ah, Murilo, eu quero um peixe, eu quero um negocinho mais assim, entendeu? Aí a gente vai procurar, vai cavando aí, vai selecionando aqui É, até no entanto ainda tem pouco aqui, mas geralmente nós tá indo muito madeireira, entendeu? Às vezes igual aqui na beira da estrada tem uma caída ali, né? Porque ela tava morta também ali já, né? Aí ela caiu, aí nós já tô olhando ali pra fazer umas mulas nela Aham Né, já tem nem pensão Deixa eu te falar, você me falou que foi a mercenaria que... Que te fez mexer com isso Mas eu não consigo ver um mercenário fazendo um trem desse O que foi que virou a sua chave que você falou, vou fazer umas esculturas na madeira Porque o mercenário não faz isso, faz? Não A maioria deles não é isso não, é isso não É igual aqui em Fran, por exemplo, uma escada que eu fiz, por exemplo, a escada O diferencial nosso que a gente, vamos supor, a gente pega umas coisas, a gente é meio doido, pra falar a verdade A gente pega umas coisas pra fazer que, vamos supor, ou ninguém fez, ou é... É os desafios que a gente pega pra fazer, tá entendendo? Então eu acho que assim, a cada desafio que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo Porque eu vou falar assim, eu não sou muito chegado em medida Medida, ah, Murilo, faz um móvel planejado, faz um armário, assim, ó Às vezes eu faço, mas eu vou te falar que não é meu forte Meu forte é mais, é isso aqui, entendeu? E criar Igual por exemplo, um cliente chega pra mim, ó Murilo, eu quero isso e isso e isso Você faz, você faz, eu falo, não, eu faço, né Então a gente, não é tanto só a mercenaria Igual tem a maquininha de solda, nós soldamos algumas pecinhas, nós, sabe A gente vai criando as coisas Igual por exemplo, um cliente meu chegou pra mim e falou assim, Murilo Eu vou pôr, o que você acha que fica bacana eu colocar aqui na fachada da minha loja Falei, ó, Roberto, vamos fazer o seguinte Eu vou fazer pra você, aí as ideias já vêm na cabeça, entendeu? Então tudo aquilo lá que você pensa ali, você acha a coisa mais linda pronta aqui na cabeça E já põe em prática, né E também os clientes bons, né, pra aceitar, confiar, né, no serviço Falei, ó, Roberto, seguinte, vamos colocar uma roda de carroça aí Eu vou fazer uma plaquinha, eu vou escrever o nome da sua loja E vamos pôr essa roda de carroça girando aí na porta E não, Murilo Sá, você não faz isso Mas não, faço, faço Tanto é que peguei e fiz, ela tá até ali Depois eu mostro, se eu mostrar ela ali, o pessoal vai ficar doido Outra coisa também, igual ele é muito devoto à Nossa Senhora da Aparecida Ele pegou e falou assim, ah, Murilo, eu queria fazer um pedestalzinho pra pôr a Nossa Senhora da Aparecida aqui Falei, ah, Alberto, seguinte, vamos fazer um trem mais diferente Vamos fazer uma coisa mais chifre Ele o que? Eu falei, vou fazer uma gruta Você vai pôr ela na parede, você vai pôr Nossa Senhora, ela vai iluminar em cima E vai cair uma cascata debaixo do pé dela Nossa Aí, ah, Murilo, final Você tá viajando Aí, para com isso aí, Murilo, você tá doido, rapaz Isso aí, você não dá conta não Ela não dá conta Rapaz, os materiais, eu fui colher umas madeirinhas Depois fui juntando com uns panos vêmios Por isso que eu falo que não é só a mercenária Eu fui misturando com cimento, fazendo uns negócios meio doidos Já fui, já coloquei um baldinho lá embaixo Já foi moldando, moldando, moldando Aí, rapaz, coloquei uma bombinha Coloquei uma bombinha, coloquei um espotezinho de luz em cima dela Rapaz, de repente, pufa a Santa Rapaz, essa é até a coisa mais linda do mundo A gruta, a Santa, tudo Ficou a coisa mais linda do mundo Ficou da loja do cara? Não, ficou do lado de fora Do lado de fora? Do lado de fora Quem chega lá na loja, olha Eu já vi essa roda rodando lá já Mas essa aqui é a mesma que ficava lá? É a mesma Aí eu só trouxe pra trocar os rolamentos É, pra dar uma manutenção nela Agora ficou chique, troquei os rolamentos Agora ficou mais Essas coisas, toma chuva, tem que dar manutenção Tem, tem que dar manutenção É, já faz mais de um ano que tá lá Então É igual, por exemplo O pessoal chega pra mim Ah Murilo, eu quero uma placa Quero uma placa Né O pessoal na loja aí, a de Angus West Fala Murilo Quero uma placa que nós vai fazer isso E se isso, faz um trem diferencial Aí eu ponho a cabeça de boi Aí a primeira que eu fiz pra eles Eu coloquei a cabeça de boi Né Coloquei a cabeça, ficou Nossa, ficou chique Aí colocaram lá na porta Rapaz, a hora que a mulher chegou A dona da loja, a Karina chegou lá Que ela tava na casa A hora que ela chegou E eu olhei a placa Ela chorou Chorou E eu se enfrou o Murilo Caramba, cara Cê é Aí não Isso aí é o mais É o mais satisfatório É o mais satisfatório O que motiva a gente cada vez mais É as pessoas gostarem do que a gente faz Faço como se fosse pra mim Aham Igual por exemplo Dentro da loja Eu fui, fiz uma placa Falei, ó cara Eu não vou colocar a cabeça de boi nessa placa E vamos fazer diferente Vamos fazer essa cabeça de boi mexer Ela dá certo? Falei, não, dá certo Ah, pronto Peguei e fiz Capetei a cabeça de boi Fiz a placa Tarei tudo certinho Então não é só Como é que cê faz ela mexer lá? Rapaz, aí eu vou te falar Que aí já É um pouco das gambiarra Um motorzinho de limpador de para-brisa Ah, porque ele vai pra um lado e pro outro É, vai pra um lado e pro outro Aí nós fazemos o eixo Aí tem todo esquema Aí nós fazemos o eixo Coloca os rolamentos Tudo certinho E as cabeças, como é que cê arruma isso? Rapaz, geralmente nós arrumamos Tem uns pessoal aí de frigorífico Ou pessoal de roça mesmo aí Que faz muita catira, sabe? Aí isso aí aparece direto Essas cabeças aí Eu já entrevistei o Dão Eu vou deixar no link da descrição aí Ele falou que ele vende umas cabeças de vaca De vez em quando Eu não sei se você conhece esse Dão Acho que não, né? Não, acho que não Ele é um que mora lá perto do distrito Ele tá lá do distrito E aí ele tem uma chácara lá e tal E aí ele falou que o povo procura Tem uma procura pra isso, né? Procura e não é barato não, é caro É, você imagina A cabeça da vaca ela é vendida É um trem que antigamente a turma jogava fora, né? É, jogava fora É, geralmente o pessoal fala que é pra trair É, pra expressar uma olhada, né? Geralmente antigamente Isso era uma cultura que eles colocavam na porta das rosas Da fazenda, né? Falava que é pra tirar uma olhada ou coisa ruim Coisa assim Aí, mas só que hoje Hoje essas coisas estão abortando tudo E tem as que é mais procurada, né? Ah, tem, tem Gier? É o que é mais procurado? Não, Gier Esse tempo atrás o rapaz apareceu com ela Ah, ele chegou pra me vender Pediu 750 reais na cabeça Falei, não, moço Rapaz, mas te juro O chifre dela Não é que o chifre dava Mas a envergadura do chifre Você abraçando um lado Do outro dava 1,20m Vixe, mãe Na cabeça, não Era coisa Você falava assim Rapaz, não tem base Era bonito Mas que não vale Vale, né? Vale, vale É que eu não tinha na hora Também o pessoal lá Do Figo Coisa Também que não acha, por exemplo Aí é Tem as qualidades Nós pegaram lá uma Daqueles boi de canga Que tem que chifrão Retão, assim Grandão Sim, sim, sim Tava até com as argolas No chifre Nossa Isso aqui é raridade Não acha Quem tem também não vende É Normalmente é um boi Que o cara tinha destimação Que morreu, né? Que ele não deixou matar Ou alguns boi Que vai pra frigorífico E arrasta Os caras já sabem Que tem destino, né? É Porque geralmente Assim, o boi Quando vai ficando velho Aí geralmente Não tem utilidade mais, né? É, dá dó Mas, tipo assim Às vezes Tá meio limagrinho Já não consegue Mais fazer nada Aí geralmente O pessoal já pega e vende Para o frigorífico, né? Entendi Da hora eu fui no açougue em Franca E lá eu vi um empalhado Mas aí é o boi mesmo Ali a cara dele Aí é diferenciado também, né? Não, é, não Tem uns empalhado aí Que eu vou te falar Que o rapaz Os pessoal faz um serviço nesse Que igual mesmo Você conhece alguém Que faz isso aqui em Franca? Conheço, conheço Conheço? Conheço o Sandro, o cowboy Lá do Luiz Lá, ele tem Ele faz isso? Empalha Só que não é o forte dele Certo Ele faz, mas Nem sei Nossa, você vai gostar demais É Ou, se você entrar na casa dele Ele tem bastante coisa? Não, você entra dentro da casa dele Assim, parece que você está entrando Voltando para o passado Mas ele faz isso para vender ou não? Porque empalhar Ah, eu não sei se ele está pegando encomenda Eu sei que ele sabe Você sabe que ele sabe fazer Ele sabe fazer Ele sabe fazer Ele sabe fazer Até nem até faz berrante Ah Ele faz berrante Não, ele é tão apaixonado do negócio lá Você vai lá dentro da casa dele Lá no fundo da casa dele Tem um carro de boi lá De 120 balai É apaixonado mesmo Não, conversa com ele para mim Fala o que eu quero Eu quero ir lá Tchau 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 Mostra, dá alta cara, hein? Ó Show de bola Ah, isso aqui é o que protege da água É É o que protege Com o tempo a pessoa tem que dar algum acabamento nela depois? Bom, o certo mesmo da taba de carne é você usar ela Acabou de usar ela, o que você faz? Você vai, enxuga ela e deixa na sombra Não pode ficar com suor Aí conforme o tempo for passando O certo é correr uma lixinha lisa mesmo E passar o azeite ou óleo de cozinha normal mesmo Aí você vai e vede os poros da madeira Porque se você deixar somar assim Você manter ela mais Para ela ter uma vida útil maior Tem que sempre ser passando um óleo ali Para ver os poros Aí não entra umidade Aí a sela madeira Eu já tinha feito o outro Só que aquele ali como é peça grande Olha ele aqui que eu já filmo ele Esse aí no caso é um abajur Isso Aí acende aqui Isso, aí já está pronto só para invernizar E depois a gente já vai fazer a desinstalação nele Aí, ótimo Gustavo César Santos Silva César Santos Silva Isso Você é nascido em qual data? 14 De 11 É, 14 de 11 De 2000 De 2000 Isso A sua mãe, ela teve quantos filhos? Nós somos em três Três Isso Você é o mais novo? Sou Não, sou do meio Você e os irmãos sempre foi muito ligados? Nós, nós é Nós não tem que reclamar nesse ponto não Apesar que irmão tem aquelas discussões Outra, mas sempre está ali unido, né? Esse mais novo que você Mais novo Quem começou com isso aí Foi você ou foi seu irmão assim Que fazia os desenhos na madeira? Foi ele Foi ele? Foi ele Ele começou primeiro na pirografia, né? É, que ele me contou Que ele fazia umas escritas Aí depois foi alavancando Aí até então eu estava morando lá em Pedregulho, né? Uhum E ele catou, me mandou mensagem Falou Vem pra cá Que eu estou aprendendo aqui E eu quero te ensinar você também Mexer com isso Aí eu catei e falei Ah, estou indo Entendi Aí nós catou, foi E está onde até hoje Entendi E me fala uma coisa Vocês estão morando aqui Ele falou que faz um ano Faz ou menos um ano que vocês estão aqui, né? Vai fazer um ano, né? Isso E por que que você gosta, assim, de morar no campo, na roça? Então, primeiramente é o sossego, né? Sossego é paz Igual A gente acorda aqui A gente escuta os passarinhos cantando, sabe? É Desde pequenininho eu fui criado com a minha mãe Aí num certo tempo eu fui morar com o meu pai Lá em Ubiraba, lá eu morei na roça também Aí finalizando Lá você fazia o que? Lá eu mexia com gado, né? Na fazenda lá Campeava gado Campeava Isso Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 15 Hoje está ventando bastante aqui, né? Hoje está Hoje está ventando demais Eu arrependi de não ter Vindo de brusa Então você estava me mostrando aqui o abajur que você fez Tem jeito de nós pôr ele funcionar ou não? Não, é por causa que aqui ele está pronto só para invernizar E depois que ele estiver invernizado que a gente já vai fazer as instalações Aqui é uma madeira só? Não Ele, tipo assim, é uma peça Aí eu desenhei na peça e fui moldando com a motocelga Ah, não, mas eu falo assim, essa e essa é uma só Não Também não? Não Você fez uma base e fez o... Aí eu fui, encaixei e pus resina em volta A gente tem uma ideia na cabeça, a gente quer elaborar, né? Aí vem a ideia, a gente já cata e já vai elaborando Aí vira arte, né? E aí você bateu o olho nessa peça, na peça de madeira Você falou, não, isso aqui dá para fazer um cavalo, uma cabeça de cavalo Eu olhei minha peça e falei, ah, isso aqui vai ser um cavalo Essa já está vendida? Não, ainda não está vendida E aí se a turma quiser comprar ela, né? Você já... Eu vou deixar o contato de vocês aí Que essa aqui, ó, fica uma abajur bonita, hein? Isso daí ficou bonito Você acha que vai vender rápido, hein? Só falta envernizar e passar o cio Entendi E me mostra um pouco das tábuas aí Qual que é as que você faz? Que você faz? Então, as que eu faço, geralmente, são os mesmos modelos que ele faz Aham Que o meu irmão faz, né? Aham Aí, tipo assim, a gente trabalha em conjunto, né? Então tudo que o seu irmão faz, você faz? Sim, a gente faz Igual... Tem coisa que, geralmente, igual eu, eu admiro ele pra caramba Porque tudo que você tacar na mão dele, ele consegue elaborar Ele faz, ele cria E, tipo assim, ao longo do tempo, eu venho aprendendo mais com ele Aham Ele cata, me explica, ó, isso daqui é desse jeito aqui Às vezes eu sou meio assim, mas a gente vai levando, sabe? Aham Ó, tem peça que eu bato o olho e eu falo, ó, isso daqui vai ser tal coisa Aí ele cata, fala, ó, isso daqui não vai ficar legal Tenta, sabe? Tenta melhorar aí alguma coisa E a gente vai aprendendo, a gente junto, sabe? Uhum Qual que é a ferramenta que você usa? A gente usa esmililadeira Essa aqui é uma das principais Isso A gente usa ticotinho, motosserra E essas manual aí? Essa aqui é formão, é mais pra placa entalhada, assim Uhum E aí vocês... Vai desgastando Isso Vai desgastando a peça e batendo isso aqui que você usa pra bater Isso O acabamento é o diferencial, né? Entendi A gente tem que deixar uma peça bonita, uma peça lisa Eu tô vendo umas coisas ali atrás, mas não é vocês que fez não, um barquinho ali Só a caixinha de som deve ter sido vocês Não, o barquinho não, mas a caixinha de som foi nós A caixinha de som foi, né? Foi E aí, essa caixinha, você pegou uma daquelas caixinhas compradas e passou ela pra madeira? Como é que foi? Essa caixinha aqui foi o seguinte Foi o seu ou foi o seu irmão? Foi eu Essa foi o seu Parece um robozinho, né? Um dois oi, hein? Porque como eu sou muito encafifado com cavalo, essas coisas Então eu falei, eu vou fazer uns estribos de madeira Estribos? Estribos 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 com a capa, aquela peça de poupé Isso Aí eu catei e falei, eu vou fazer um estribos Catei, fiz, recortei tudo Só que aí na hora que eu fui poupé aqui, o meu pé não tava servindo, não tava entrando Aí eu catei e descartei Mas você ia fazer pra usar? Isso, pra usar De madeira? Sim Entendi Aí eu catei, descartei, deixei ele lá no canto Aí veio, aí daí tinha uma caixinha desmontada Ele quer saber, eu vou usar essa... Aqui você pôs até um LED Isso Na lateral Ela funciona ainda ou não? Eu acho que não, a bateria acabou de cair ali Ah, tá Mas... E ela ficou parecendo um robozinho, né? Ficou Segura assim, segura assim Ficou parecendo um robozinho Dois olhinhos, a boquinha Sim Ah, ele trouxe aqui pra nós, viu? Ah, esse daqui são... É esse aqui que você queria ter feito Isso Esse você faz pra vender também? Esse daqui eu fiz pra mim Foi mais que um aprendizado, sim Eu catei, pus na cabeça e falei, ah, vou elaborar um Ah, não sabia que existia não, cara Não, tem Esses aqui são os melhores Por que ele é melhor? Esse tribo de madeira é mais resistente, né? Mais resistente Deve ser mais confortável também, né? Isso, mais confortável Dá pra andar até descalço aí, não dá? Isso, esse daqui é bom Só que é meio pesadinho, né? É pesado pro cavalo, né? No caso, né? Ou não, você fala? Ele é pesado normal É, normal É, porque você não sente peso no pé, sente? Não Não Eu penso que ele deve ser bem confortável Que madeira que você usou? Ah, esse daqui é meio com uma berite O berite eu recortei Ah, tá Por dentro aqui eu joguei uma manta de resina Que é pra poder Isso Ficar mais resistente Isso, aí aqui eu passei uma barra rosca, né? Varane Aí aqui eu recortei umas bolinhas E colei Ah, e você pôs a resina por cima Isso Aí ela não sai, ela é resistente Isso daqui vai montar muito trecho ainda Você anda de cavalo? Eu ando Vocês tem cavalo aqui? Ainda não Mas vocês estão Mas nós pretendem Pretendem Isso Mas você vai Você pretende ter cavalo ou mula? Eu pretendo Mexer com um cavalo e ego, né? Cavalo e ego É isso Mula não Mula não Mula é mais muladeiros Por que que a turma gosta mais de mula? Tem uma turma que gosta mais de mula, você sabe? Mula é um gosto assim Tem que gostar, né? Tem que gostar realmente Agora Mula eles falam assim que Mula, mula, burro Tudo de patrão, né? Burro muito bom Porque tipo assim Vamos supor Você vai pagar dois contos num cavalo em bão Ah, entendi A mula é muito cara? A mula é três, quatro Olha, eu não sabia disso Isso É um gosto assim, meio caro, né? Porém Entendi Mas se você pudesse escolher Se você tivesse a grana Você preferiria qual? A mula ou você preferiria o cavalo? Rapaz, eu preferiria o cavalo Cavalo mesmo Isso Eu gosto mais de rancheiro, sabe? Sair assim Sair E cortar estradão Andar Igual eu tô fazendo esses estribos Eu tô fazendo mais um assim Ela é pra isso, sabe? Na hora que eu Arrumar um Tá com tudo preparado Preparando tudo pra poder Vixe, eu vou sair por aí Sair dando uns rolês É É coisa muito boa E essa cabeça que tá girando aí Ela Essa aqui é a marca dos seis? Isso É rústico artesanal Rústico artesanal, né? Aham E essa cabeça de Qual que vaca que é essa aí? Isso daqui é búfalo É búfalo? É uma búfala Vixe, mas como é que vocês arrumou isso? Foi o seguinte Até um amigo do meu pai Ah Ele tava trabalhando com meu pai Aham Aí uma vez ele catou Chegou lá na oficina Lá onde a gente tava trabalhando E o rapaz chegou pro Murilo, né? E falou assim Ó, vou te dar uma cabeça de bufo Aí meu irmão Ah, cabeça de bufo O cara tá Tá falando Vai dar aí Uhum Aí passou um dia Depois o rapaz chegou com a cabeça Lá Falou Toma essa cabeça aqui pra você Aham Aí ele catou e falou Ah, vamos mexer o doce nela Aí nós catou Tava elaborando Aí ele catou E tava pensando Ah, eu vou fazer uma coisa pra vender Aham Falei Ah, não, Murilo Faz uma coisa, né? Que o cara deu a cabeça pra nós, né? Faz uma coisa pra ser pra nós Isso Aí teve a ideia dele catar Falar Vamos fazer a placa da rústula artesanal Então vamos Aí a intenção era colocar a cabeça, né? Normal aqui Aham Só que a mente dele é muito brilhante E catou e falou Vamos colocar essa cabeça mexendo Aí tipo assim, né? Esse daqui é o diferencial, né? Porque Nenhum lugar que você vai encontrar uma coisa dessa, né? Aham E a cabeça fica aí mexendo É porque a luz não tá ligada Ela tem uma luzzona vermelha Dentro do olho? Dentro do olho Tem? Ela não tá funcionando agora? Não, não tá Porque ela ficava na fachada lá onde a gente tava trabalhando Aham Aí ela ficava lá ligada lá Queimou É, não Tava funcionando normal Ah, tá Tinha almoçado Tava fazendo a hora de almoço Tava lá sentado na calçada Aham Aí de repente Passou um ônibus Um ônibus escolar Cheio de criança Aham Aí eu sentado lá O ônibus passou quietinho Na hora que passou Viu a cabeça mexendo com os olhos vermelhos Ah, esse ônibus Aí tipo assim, né O legal é isso, né Você vê que a pessoa gostou Antigamente Antigamente eu via Eu vejo os antigos falar Que eu entrevisto às vezes, né Aí eles falam assim que Negócio de assombração Eles falavam assim Uma coisa que eles gostavam de fazer Era pôr uma vela no meio da No meio da cabeça Da vaca E deixar lá no alto do pasto Aí deixava acesa Aí o que fazia arte Pegava e falava pra turma Assim, ó Eu acho que eu tô vendo dois olhos lá Como se ele não soubesse Aí as pessoas olhavam Dois olhos de fogo Assim numa caveira O povo ficava doido Bicho, marido Só que aí Só ia entender no outro dia Mas todo mundo Nem dormia a noite de medo Que que era aquilo Antigamente Igual eu lembro Quando nós morávamos lá no Rio de Janeiro Tinha a dona Zé Ela ia falar Ela contava umas histórias meio doidas lá, né Bicho, aí ela falava Igual o negócio de quaresma Na quaresma É, falava que na quaresma O menino não podia ficar pra fora de noite não Porque tinha um bicho Ficava surto, né Ela contava as histórias Que na época Quando ela morava num vilarejo lá Aí teve uma época lá Que passou Tipo assim Passou um tanto de gente lá Sei lá Com um caixão de noite Passava essas coisas assim Então era meio É coisa de antigo, né Essa mulher é viva? Não, dona Zé Falava, bicho Tá viva não Se tivesse viva Eu já era pra estar com 110 anos Já via o bairro, bicho Já via o bairro E vocês ficavam comigo? Ah, ficava, né Menino, vixi Ficava surpreso Ficava, não Aí, não Mas isso aí era a história Menino ficava pra rua mesmo não Porque nós era roeiro, né Aham É, ela contava essas histórias Era pra ficar dentro de casa Ficar sossegado dentro de casa É, aí nós acreditava E o seu pai? E o seu pai? Ele não contava alguma história? Sua mãe? Aí eu vou te falar Meu pai é a história do meu pai É a mais história engraçada Porque o bicho é besta, sabe? Aí sei lá do que que eu fui correr lá, rapaz A dentadura decaiu no chão Aí ficou Não tava dentro do mato? Tava E foi pegar a manga Foi pegar a manga Porque o bicho é assim Eu trabalho nas máquinas Aí para, vai, pega a manga Pega os trens Aí o bicho é doido Aí perdeu a dentadura dele lá no meio do mato Aí caçou, caçou essa dentadura Depois de uma semana que eu fui lá no serviço Você foi achar a dentadura Aí eu lavou a dentadura e pava pra boca de novo Uma semana ficou perdida Uma semana As peças que vocês tem aqui É tudo a venda ou não? Bom, essa vinhazinha aqui Pra falar a verdade Não é tanto pra venda que tipo assim É igual eu falo Estimação É, casa de ferreira e espeta de pau, né? Você precisa ter alguma coisa aqui também Pelo menos uma coisinha lá em casa, né? Mas se precisar faz uma igual Não, faz Igual essa bolacha aqui Tava parada lá brocada É igual eu falo Eu e meu irmão Nós funciona o seguinte Às vezes ele dá ideia Às vezes eu dou ideia Igual a ideia em si Era fazer a mesinha Até no entanto Ela é brocada aqui no meio Aham É aberta Ah, aqui a madeira Tava comida Tava comida Aí nós foi E colocou essa resina Né? Aí nós foi e colocou E meu irmão foi Colocou resina Aí eu peguei e falei Ah, Gustavo Vamos pôr uma luz aí dentro Uma coisa pra ficar legal Olha lá, vamos Né? Aí nós elaborou Elaborou E assim As peças Vai ficando lá Vai ficando Aí nós falou Vamos terminar esse negócio Vamos Aí nós pegou Colocou uma luz ali dentro Pra dar um que diferencial Porque é Porque não adianta ser só uma mesinha Tem que ser um trem diferente Né? No nosso ver Aí nós foi Adaptou uma luz lá dentro E virou o que virou aqui Vou ligar ela aqui pra você ver Liga aí, Gua Fazer um favor Legal Aqui é mais ou menos É na gambiarra, gente É na gambiarra mesmo A luz desliga É no fio É no fio ali, ó Quer ver? Olha aí que legal Vixe, que doido, hein? É Ela fica piscando? É, a impressão que tá pegando fogo Que doido É uma luz que imita o fogo Isso Aí tipo assim Fica um objeto bem E essa resina aqui, como é que chama isso? Ah, isso aqui é igual eu falo Ela chama resina de laminação Essas resinas que usam fibra Sabe? Fibra de vinho, manta Essas coisas assim Pessoal hoje Caralho do zero Porque é mais barato, né? Mais barato aí sabendo moldar, né? Fica... Primeiro... Isso aqui nós vimos na casa de um amigo nosso aí Ele foi lá pra Porto Ferreira E trouxe uma tábua Com a cabecinha de um cavalo Só que... Simples, simples Sabe? Eu nem sabia se era cavalo direito, sabe? Eu falei, nossa, que bacana Eu vou fazer igual Aí eu falei pro meu irmão Eu falei, não, eu vou fazer mais bonito aí Bele, eu peguei e fiz Rapaz, a hora que eu fiz só na esmeriladeira A hora que eu fiz, eu falei, nossa Nossa, que coisa bonita Rapaz, mas que coisa bonita É, igual eu falei ali Que coisa linda Rapaz, pensa num cavalinho feio Moço do céu Sério? Você não tem o primeiro não? Tem, tem Ah, é foto? É foto Não, é Aí nós começamos a fazer ele Nossa, mais feio Rapaz, nossa, coitado Mais judiado Aí, até no entanto, peguei e cheguei pro seu amigo meu Olha o que que eu fiz Tô orgulhoso Vixe, Murilo Você tem que me ensinar a fazer esse trem aí Faz um pra mim aqui Não, é rapidinho Pá, peguei e fiz, rapidinho Eu fiz, né? Tia mãe, peguei e fiz Nossa, ficou lindo demais Isso aí ficou lá Na casa dele lá Que também vende as coisinhas dele lá, né? Aí, rapaz Passou o tempo Passou o tempo Essa tabinha ficou lá Ninguém comprava Ficou lá Ficou lá Aí, chegou na época de fim de ano, sabe? Aí chegou um cliente lá Pra comprar Ô, rapaz Eu preciso de uma taba de carne urgente Ele, ó, tem essa aqui Não, mas isso aí não Renan, só tem essa aqui Não, então faz favor pra mim Então arranca essa cabeça dela Mentira Arrancou a cabeça do bicho Ficou a sua cataba Você tá brincando Vai pra você ver Qual é a sua cabeça? Sei lá, deve ter tacado fora Você tá brincando Foi a primeira que você fez Foi a das primeiras Você tem a foto dela aí? Tem, tem a foto dela Tá no WhatsApp Tá Depois você me manda Eu vou te mandar Você põe ela aí pra você ver Rapaz, meu Deus Ah, não, aí você vai vendo a evolução, né? Depois que nós escutamos Ele falou assim, ah É, realmente Tava feio Porque a gente não Não tem pessoa mais crítica Pra isso do que a gente mesmo É um depósito aí Que o rapaz comprou umas nossas Uma das primeiras de mula Que nós começamos a fazer E mesmo assim a gente olha A gente vê crítica A gente ainda critica ainda, sabe? Eu olhando pra mim Eu podia ter feito assim, assim Sabe? Então é assim As etapas que a gente faz Sempre uma vai ser melhor que a outra Sempre a próxima vai ser melhor Então sempre nós vai inventar aqui Vai fazer uma coisa pra ficar melhor Então sempre vai evoluindo a cada serviço Igual lá O que acerta Como se diz, né? O que acerta também Você não mexe tanto, né? Não, não O que você viu que tá bem feito Você não vai... É... É igual o... Fez... É igual eu falo pro meu irmão Não fique inventando muita moda não Aham Porque senão Se você ficar inventando moda demais Aí você estraga ali Aí depois pronto Aí não... Não tem volta, né? Perde a peça Perde a peça Perde a peça Isso, exatamente Olha, eu queria agradecer vocês por ter abrido as portas aqui Eu fiquei feliz demais da conta Mas assim, chega até a arrepiar Porque... Não só pelo vídeo que eu fiz Não só pelo vídeo que eu fiz Mas eu... Admirei vocês dois demais Admirei o trabalho demais de vocês Eu espero assim, do fundo do meu coração Que... Vocês sejam reconhecidos como... Eu acredito que devam ser O trabalho que vocês fazem é muito lindo O dia que eu vi o... O anúncio de vocês lá no Facebook Eu fiquei... É... Realmente encantado demais da conta Quero voltar mais vezes assim O dia que vocês me der a oportunidade Eu quero ver se eu volto aqui Pra poder... A gente conversar mais um pouco O assunto Quem tiver assistido aí Que tiver gostado Deixa uma curtida aí Eu vou deixar o contato Do WhatsApp dos meninos Vou deixar o contato do Instagram também, né? Que você também tem Instagram e Face, né? Instagram e Facebook Isso É... E... Plantei uma semente na cabeça dos meninos aí Pra eles criarem um canal no YouTube Então... No YouTube também Rústico Artesanal aí Procura... Procura por eles aí Que vai ter... É... Que futuramente eles pretendem colocar Um conteúdo lá Mostrando o dia a dia deles aqui e tal E... No mais é isso aí Te dar o parabéns pra vocês aí Muito obrigado, velho Espero que ajude bastante a divulgação aí Do serviço de vocês Igualmente Nossa, tá me dando essa tava? Boa, presente O que que é isso? Nossa, cara, olha aí Pessoas boas no mundo E aquela... Aquela do coração ainda, não Cuidado com amor É, vai de coração essa que eu sei, meu irmão Feita com muito amor Feita com muito amor É... É... É...